Oi pessoal, hoje eu estou aqui por causa do coronavírus e muitos outros vírus espalhados por aí e eu estou aqui para poder te ajudar a se prevenir. Para isso você precisa cobrir a mão no rosto como você, como espirrar ou possível, você tem que evitar de visitar as pessoas idosas e tem que evitar de ir com muita gente e também você precisa evitar apertos de mão, beijos ou abraços. E para isso você precisa mostrar o vídeo todos os dias, lavare as mãos bem, lavare as mãos bem, e tchau pessoal, faça a sua parte que eu já fiz a minha, tchau, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe para valer para nenhum vídeo perder, tchau pessoal. E aí